Nós agora vamos conversar com o mais novo hit, sucesso e artista do nosso país, Manuel Gomes, o homem da caneta azul. Manuel, você imaginava que você ia fazer um sucesso tão estrondoso em todo o país igual está hoje? Eu nem imaginava isso não, mas sempre eu tinha aquela esperança a Deus que eu ia fazer sucesso no mundo. Porque música eu tinha muito e o pessoal todo cantava, gostava de minhas músicas. Sempre eu tinha aquela fé em Deus e graças a Deus, Deus me liberou, me deu a força, a oportunidade que hoje o Manuel Gomes está realizando no sonho dele, que eu tinha. Desde quando você compõe? Quantas músicas você tem dentro da sua composição? Dentro da minha composição eu tomo mais de 21 mil músicas. Estourada, né? Música que ninguém acredita, mas eu tomo mais de 21 mil músicas que o Manuel Gomes tem. Você trabalhava aqui na região de Balsas uma música que falava da 13 dela. E de repente estoura com uma música nova e que fala de caneta. Como é que foi isso? A caneta eu estava estudando no colégio Alexandre Costa. Quando eu cheguei lá eu perdi minha caneta. Aí minha caneta tinha aquele papelzinho que a gente bota lá a marca dentro dela. Aí eu perdi. Eu perdi um e a outro e ninguém me deu caneta. Aí eu saí, eu botei isso na cabeça. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul está marcada com a minha letra. Se alguém achasse ela, estava marcada com a minha letra, a caneta. Esse estouro se deu a um vídeo que um telespectador fez através de uma das apresentações suas em televisão. Você sabe quem foi que fez esse vídeo e que fez essa viralização total em todo o país? Não, não estou sabendo não. Mas não é o Gomes, quem botou, não estou sabendo quem foi que botou, né? Falar a verdade, né? Mas a ideia foi muito boa. Foi bacana a ideia, né? Dessa moça, né? Manuel, como é que está a sua vida então, agora, depois desse sucesso incrível? Você é uma pessoa humilde, tinha uma vida pacata e mudou, de repente. Todo o país, todo o Brasil e alguns brasileiros no mundo afora estão falando de Manuel Gomes e da caneta azul. Como foi que se transformou a sua vida? Mas se transformou de uma noite que eu nem entendo, né? É uma coisa muito corrida, não sei nem explicar qual foi esse problema, né? Coisa muito rápida, a gente não sabe nem explicar, né? Bom, vários artistas estão parabenizando você, transformaram a sua música Caneta Azul no novo hit e já estão dizendo que vai ser a música do Carnaval em 2020. É uma satisfação grande saber que tem um balsense, principalmente humilde como você, vai ter uma música que vai tocar aí por muitos e muitos tempos. E aí é uma festa muito grande, o Carnaval, todo mundo sabe, porque a maior festa que tem é o Carnaval. E o Manuel Gomes está com essa música dele e é um prazer muito grande, né? Que eu vou ter nesse dia, né? Tem uma pergunta aqui, várias pessoas e principalmente os telespectadores estão fazendo. A música que você compôs é a Caneta Azul. E para todo lado que você vai, as pessoas pedem para você cantar Caneta Azul. Não abusa. É só o pé direto, as criancinhas, eu adoro o abraço das criancinhas, as criancinhas, uma caneta azul, uma azul caneta. Aquilo para mim é uma honra no meu coração, as criancinhas gostando desse trabalho meu, né? Explica, conta um pouco para os nossos amigos telespectadores, como é que era a vida do Manuel Gomes antes e como é que está hoje? A vida do Manuel Gomes antes era trabalhado, quando eu trabalhava era de roça, mas aí eu saia, todo dia eu trabalhava em roça. Sempre eu lutei muito em roça, aí depois sou fichado na Grosser, tenho 12 anos trabalhando lá, aí eu estou nessa história. Mas a Grosser eu não vou abandonar ela não, falei ontem com o doutor Pedro para não me jogar eu fora, que eu sou da empresa, né? Porque ele continuava com a minha carreira e ele me abraçou, o doutor Pedro, porque você pode ficar tranquilo, né? Você entende então que esse estrelismo pode ser passageiro e que você vai precisar da empresa depois? Pode ser passageiro e eu posso voltar para a minha empresa depois, né? É isso mesmo. Além de Caneta Azul, você tem um outro sucesso já em mente para já colocar? Para talvez virar hit? Tem, mas tem outra música nova que eu fiz depois dela, né? Igual essa outra da Chá de Ser Bista, ela é a irmã dela já, no caso, né? Já tem irmã? Já. O que é que você tem a dizer? Várias pessoas já fizeram versões da sua música, mano, isso não é muito bom, né? É, eu sinto muito feliz, o pessoal estão aqui, muitos artistas estão cantando ela de solfone, a gente sai chorando, a música quando posta na solfone, a gente tá dando até de chorar, ela sai linda demais, viu? Qual o seu recado, então, aos nossos amigos telespectadores, principalmente Balsens, que estão torcendo por você nesse novo estrelismo? O recado que eu tenho dentro para dar é o meu abraço e com carinho, que todos me apoiam, que o Manoel Gomes é o homem de coração aberto, é o homem que ama Balsens, o Estado todo, o Brasil inteiro. O Manoel Gomes não tem esse negócio de ter orgulho com ninguém, o Manoel Gomes só tem prazer para receber o povo, né? Parabéns, amigo. Parabéns, né? Conversamos, então, com a nova estrela desse nosso país, Manoel Gomes, cheio de humildade, carisma e simpatia, e a gente vê que ele não mudou em absolutamente, e acredito que nem vai mudar. Manoel Gomes, o homem da caneta azul.